Vamos lá, queridos, pra você que é geminiano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia, que Deus te abençoe. A leitura tá na energia geral de gêmeos, o elemento é ar. Se teu signo é gêmeo, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode sim te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Também a gente dá início assim à nossa mensagem de gêmeos. Vou tirar aí três acontecimentos importantes que vêm na tua energia, gêmeos, dentro das próximas horas, ok? Vamos lá. Aqui diz que vocês estarão recebendo uma visita inesperada. Fala também sobre alguém te pedir ajuda no setor financeiro. e alguém aqui tá doente, com problema de saúde, vai descobrir, talvez ali vai passar mal, vai ao médico e vai descobrir que tá com problema de saúde e vai precisar ali se cuidar, ter uma atenção redobrada. E a gente segue assim a nossa mensagem a partir desse momento. Que Deus te abençoe e te abençoe muito. Amém? Vamos lá. Gêmeos vai conseguir dar a volta por cima, recuperar tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado. Eu tô falando da força de vontade, da fé, dos teus sonhos, da força que muitas das vezes as pessoas acabam levando de nós, da vaidade. E gêmeos estará posicionado indo em busca de recomeço, de melhorias. Essa semana, gêmeos, vai ser uma semana de organização, onde tu vai sentir o desejo de colocar algumas coisas em ordem, algumas coisas no lugar. Se você tô amoroso, você vai se sentir inseguro e vai ter a sensação de que a pessoa amada não está falando. Na verdade, você vai ter a sensação de que a pessoa amada tá te escondendo alguma coisa. Fala também que essa semana vocês estarão recomeçando, inclusive, sobre alguma coisa que você parou de fazer lá no passado. Alguma coisa que você começou, mas não foi adiante. É como se chegasse o momento de você colocar em prática. O passado volta, mas o passado, ele traz estagnações. Gêmeos, não pode confiar na energia do passado. O passado, ele não pode... Como que eu posso dizer? É como se o passado não trouxesse estabilidade. Tu não pode confiar na mensagem ou na palavra do passado. Família, essa semana, vai tentar interferir nos teus relacionamentos, nas tuas escolhas, e isso vai te desestruturar. Tem alguém aqui que vai ter seu telefone violado. Alguém vai entrar, pegar o teu telefone, sem que você autorize, pra ver ali as tuas conversas. É como se alguém abrisse o teu telefone, é o pegar mesmo, né? Pra ver ali o teu telefone, sem a tua autorização. Setor financeiro, essa semana, eu vejo muita determinação, vai ser uma semana bastante de muita luta, e que vai exigir muita força de vontade de vocês, mas vai haver vitórias, inclusive vem dinheiro inesperado, aí durante a semana. Alguém vai te acusar no teu setor de trabalho, gêmeos, de alguma coisa que você não fez, e isso vai te magoar bastante. Logo depois que essa pessoa te acusar, você vai ter como provar que você não tem culpa no cartório. Setor de trabalho, essa semana, muitos estarão pedindo demissão por não conseguir caminhar ao lado de algumas pessoas. sobre causas na justiça, processos que estão parados, estagnados, começarão a andar. Setor de trabalho, você vai fechar ciclos, e ciclos, como que eu posso dizer? É como se você fechasse ciclos dolorosos, ciclos de sofrimento. Alguém vai te pedir ajuda no setor financeiro, e essa pessoa vai te tratar, gêmeos, como se você tivesse obrigação de ajudar. Uma mudança de casa, para quem está planejando, chegou a hora, é como se houvesse uma mudança de casa, e essa mudança de casa, ela traz melhorias, ela traz alegria, ela traz equilíbrio. Uma pessoa idosa, vai dar trabalho, vocês precisarão ajudar, essa pessoa idosa, aí dentro dos próximos dias. Setor financeiro, vai haver preocupações, gastos inesperados, para quem trabalha com venda, a semana vai ser uma semana, ali, de muita luta, de muito esforço, mas, tudo vai ficar onde tem que ficar, pode ter certeza disso. Alguém aqui vai perder um automóvel, vai perder um carro, eu não sinto que essa perda seja de colisão, não sinto isso, pode ser, busca e apreensão, ou detran, levando, é alguma coisa nesse sentido. Setor de trabalho, alguma coisa muito boa, alguma coisa que você quer, alguma coisa que você almeja, você vai conseguir, dentro dos próximos dias. Para quem está desempregado, um novo contrato, no setor de trabalho, vai ser assinado por vocês, e você literalmente, recomeça. Eu vejo duas bênçãos financeiras, que vêm na tua direção, as pessoas, tentarão tirar proveito, daquilo que você tem, que fala da tua inocência, em relação a essas pessoas. Um documento importante, você vai assinar, dentro dos próximos dias. para quem está mexendo, com a aposentadoria, eu vejo satisfação, e alegria. E para quem já está, numa empresa, há bastante tempo, que fala sobre reconhecimento, onde alguém vai te dar, a oportunidade, de crescimento. Essa semana, para quem está, trabalhando, vai surgir, uma nova oportunidade. Eu, se eu fosse você, não trocaria o certo, pelo duvidoso. Vocês, vai ser natural, você se sentir cansado, durante a semana, mas, vai haver a recompensa, do cansaço. Para quem, acredita, que a, a sorte, pode, virar, essa semana, vem alguma coisinha ali, boa, através de jogo. Alguém da família, que você, não vê com bons olhos, você conhece, essa pessoa de verdade, simplesmente, essa pessoa, vai tentar, se reaproximar de você. Eu sinto uma certa, repugnação da tua parte, em relação a essa pessoa, como se você não quisesse, de forma alguma, contato, ou reaproximação. Aqui diz também, que você vai finalizar, uma aliança, que vem falando, sobre sociedades. Você vai, se desentender, com alguém, e vai deixar, essa sociedade de lado. Alguém está agindo, nas tuas costas, é no setor de trabalho. Fala também, sobre, novamente, essa energia. Queridos, eu vou ter que falar, é uma energia muito pesada, mas eu tenho que dizer, porque serve como um alerta. Pais e mães, vigiarem filhos, que têm espírito suicida. Tomar cuidado, orientar, rezar, orar, falar com Deus, e colocar teu filho, na mão, de Deus. Sobre uma causa na justiça, você vai receber, uma boa notícia, alguém também, vai mostrar para você, uma prosperidade, que não existe, como se essa pessoa, tentasse mostrar, uma falsa prosperidade. Teus caminhos, estão abertos, pessoas próximas, estarão, te pedindo ajuda. Alguém que te bloqueou, não vai aguentar, vai te desbloquear. Fala também, sobre uma grande mudança, no teu setor financeiro, aí, durante a semana. E as pessoas, estarão só observando, né, gêmeos, ali de longe. Para quem está querendo mudar, para fora do país, o momento também é promissor, eu acredito que essa mudança, você vai conseguir, fazer, você vai se sentir traído, e passado para trás, por uma figura feminina, é alguém da família. no financeiro, eu vejo mudanças significativas, e no amoroso, você vai descobrir a verdade, alguma coisa ali, que a pessoa amada, está te escondendo, você vai descobrir, dentro das próximas horas. tome muito cuidado, com as pessoas, que te cercam, aqui diz que você está rodeado, de pessoas falsas, setor financeiro, eu vejo mudanças significativas, na tua vida, vejo uma viagem também, aqui diz que você vai finalizar, um ciclo doloroso, e um relacionamento abusivo. Alguém vai te pedir, uma segunda chance, você vai se afastar, cada vez mais, dessa pessoa. Você também vai reencontrar, amigos do passado, e esse reencontro, vai te fazer bem. Amém? E mais queridos, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Até a próxima.